Fala galera rapaziada tudo bem com vocês do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameologos e antes de começar o vídeo né galera eu queria fazer aqui um anúncio sobre um canal de um parceiro meu aí que é muito legal que se você gosta de conteúdo relacionado à cultura geek é cultura otaku e assuntos relacionados com certeza você tem que passar lá é o canal Animes Fan do meu parceiro long e o detalhe mais interessante é que eu não sabia o dono deste canal ele mora aqui bem perto da minha casa a menos de 10 minutos então já sabe né galera daquela passada lá naquela força do canal Animes Fan Beleza agora que o recado já está dado vamos então conhecer sete times patrocinados por empresas de videogames então já roda essa vinheta aqui vamos para o vídeo Camisas de clubes de futebol são ótimas vitrines para grandes empresas de expor em suas marcas e com empresas que atuam na indústria de jogos eletrônicos não seria diferente e hoje vamos aqui nesse vídeo mostrar alguns times que já foram patrocinados por empresas que desenvolvem consoles ou são produtores de jogos as populares soft house então vamos começar e a primeira da nossa lista é a Fiorentina o popular clube clube italiano da cidade de Florença região da Toscana que já foi campeã italiana duas vezes conquistou seis vezes a copa da Itália dentre outros títulos E o segundo clube dessa lista é o Sevilha da Espanha em 1992 a Nintendo patrocinou Sevilha popular clube espanhol da cidade de nome homônimo o clube tem entre as suas conquistas seis troféus da Liga Europa e até a produção desse vídeo é recordista além de dois títulos da La Liga e cinco copas do rei o mais legal é que em 1992 a Nintendo usar a camisa do clube rogiblanco para estampar a sua marca do seu console mais nostálgico que nos proporcionou horas e horas de imensa felicidade jogando games que marcaram a era de ouro dos videogames claro que só poderia ser o Super Nintendo naquela temporada o clube da Andaluzia estava recheado de craques como Diego Maradona Diego Simeone Devo Succar o acordo durou pouco tempo muito devido ao fracasso da equipe naquela temporada mas mesmo assim a camisa marcou época e era legal ver o Super Nintendo estampado na camisa de Sevilha vamos combinar e o próximo dessa lista é o OXA um clube francês bem popular em 1999 a companhia japonesa Sony resolveu investir em uma das grandes equipes do futebol francês na época o OXA campeão nacional da temporada 1995-1996 a parceria durou até 2006 estampou três consoles diferente na camisa playstation 1 playstation 2 e o PSP durante o período da parceria o time levantou o troféu da copa da França estampando a marca playstation 2 E o próximo clube dessa lista é o Atlético de Madrid a fabricante de brinquedos e produtora de animações além de responsável pela produção de jogos e animes como Dragon Ball Naruto e One Piece a empresa japonesa Bandai patrocinou o Atlético de Madrid durante a temporada 96-97 durante meados da década de 90 Capcom fecha um acordo com o time japonês Cereso Osaka para patrocinar além da própria marca seu game Street Fighter o que rendeu uma camisa com tons chamativos de rosa que também são clodes do clube fãs da empresa e colecionadores são entusiastas desse uniforme do time nipônico eu sinceramente achei meio bizarro é estranho sei lá eu acho que o tom rosa camisa nesse caso não caiu muito bem com a logo da Capcom estampada nele não e são difíceis as imagens do time jogando com esse uniforme na internet e eu tive que basculhar bastante para conseguir achar alguma coisa mas e aí o que vocês acham dessa camisa deixa aí nos comentários E aí galera tá curtindo o vídeo então aproveita aí e deixa aquele like e também já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo beleza e vamos continuar com vídeo então o próximo clube é o Tóquio Verde a Konami já patrocinou diversos clubes de futebol o que renderia um vídeo sobre o assunto só para ela e quem sabe a gente faça aqui futuramente né assim como eu já fiz da Sega que também tem um vídeo aí de sete times patrocinados pela Sega vou deixar no card aí para quem quiser assistir pois bem lá no início dos anos 2000 a empresa popular japonesa fechou o contrato de patrocínio com popular clube japonês Tóquio Verde vencedor das Champions Asiatic em 1987 além de ser bicampeão japonês em 1993 e 1994 e que desde 2006 se encontra na segunda divisão e sem ter os holofotes de mais sucesso que alcançaram durante os anos 80 e 90 e tem até um jogo aí que a Globo transmitiu um amistoso entre a seleção brasileira e o time Tóquio Verde em 2001 e para fechar com chave de ouro nós temos Lyon no ano de 1999 a Atari tentou uma retomada para tentar alavancar o sucesso novamente na indústria de games e consoles e para ajudar nessa retomada ela fechou um acordo de patrocínio com Lyon que durou entre 99 até 2001 se o desempenho da Atari não era satisfatório no mercado durante a parceria dentro de campo a logo da Atari deu sorte ao clube francês e foi assim que os legones jogadores conquistaram a Ligue 1 e uma copa da liga francesa durante o período chegamos ao fim dessa lista esses foram sete times patrocinados por empresas de videogames tem muitos outros bem galera e se ficou faltando algum aí que você se lembrou agora comenta aí nos comentários por favor diz aí para gente quem sabe surge uma parte 2 sobre o assunto então é isso né galera muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui se gostou não esqueça deixar um gostei então é isso somos mais do que gamers somos gameólogos até o próximo vídeo falou valeu fui e aí e aí e i 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 e i i e i i i i Tchau, tchau.